Grandes canteiros de obras foram erguidos ao longo do trajeto de quase 400 quilômetros entre as cidades de Mara Rosa, no norte de Goiás, e Água Boa, no Mato Grosso. A construção da FICO, Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, está a todo vapor. Homens e máquinas vão abrindo caminho no meio da vegetação para a passagem dos trilhos. Só que o avanço das obras está preocupando proprietários de terras da região do Vale do Araguaia. Temendo possíveis impactos ambientais, proprietários rurais de uma das regiões por onde a ferrovia deve passar tentam convencer as autoridades a mudar o traçado da ferrovia. Eles temem que o projeto, nessa área que fica no município de Nova Crixás, possa prejudicar rios que são afluentes do Araguaia. É uma área pantanosa, uma área de várzea, caracterizada aqui pela água na superfície, já que nós estamos há dois meses sem chuva na região, a água aqui ainda está na superfície. E nesse ponto é a confluência de três leitos d'água. É um córrego que vem daquela região, um córrego que vem daquela outra região e um córrego aqui ao meio. E esses três leitos d'água se confluem e adentram ao solo nesse ponto. Então, nós imaginamos e subentendemos que aqui, abaixo, é um ponto de lagos subterrâneos. O rio Crixás Mirim foi represado para a captação de água para as obras da ferrovia, interrompendo o abastecimento para as fazendas e produtores rurais. Eu estou gravando aqui para registrar todos os proprietários que têm fazenda na margem direita e esquerda, o rio Crixás Mirim, para mostrar aqui que o rio foi estancado, está impedindo a correnteza da água, a passagem da água. Aqui é onde foi feito o encascalhamento e o entupimento, a obstrução do leito do rio Crixás Mirim pelo pessoal da ferrovia, da FICO. Olha aqui, se isso aqui não é crime ambiental, eu não sei o que é mais crime ambiental, não. O represamento foi comunicado à Secretaria Estadual do Meio Ambiente, a SEMAD. Moradores da região mostram o rio praticamente seco, abaixo da barragem feita para a captação de água. Eu, como morador de Nova Crixás, há mais de 23 anos, é triste de ver o rio dessa maneira, né? A gente já passou por várias secas aí, vários anos, mas a gente nunca viu o rio dessa maneira aqui. Primeira vez que a gente vê o rio dessa situação, desse filete de água, né? Aqui, um rio tão rico de água, tão puro, água bonita. O nosso rio hoje se restringiu a esse filete de água. Olha esse aqui, esse aqui é o rio Crixás Mirim. É um absurdo, considerando que a 100 metros acima desse ponto, foi feito um estancamento do rio, construíram um barramento no rio com pedras de brita, brita gigante, pedra amarroada, que se chama. Fizeram essa obstrução do rio. Então, do barramento acima, a água está abundante, porque eles estão capitando lá com mangotes gigantes, com bombas enormes, enchendo um caminhão atrás do outro. Cada caminhão é 20 mil litros d'água, que é retirado do rio Crixás Mirim, que é um dos principais afluentes do rio Araguaia, do lado de Goiás. E daqui, rio abaixo, até o rio Araguaia, são 181 quilômetros aproximadamente, com centenas de propriedades na margem direita, centenas na margem esquerda, que todos esses proprietários vão sofrer com esse déficit hídrico. Quem tem investimentos na região, afirma que a construção da ferrovia vai destruir áreas pantanosas como esta, localizada entre Nova Crixás e Aruanã, onde tem muitas espécies da fauna regional. Nós detectamos aqui um casal de maritaca, talvez da espécie jandaia, é uma espécie rara, e eles estão aqui e não se afugentaram com a minha presença, porque o santuário de reprodução, o habitat natural dela é aqui, e ao lado, eu vou registrar aqui para vocês, a presença do ninho dela, que é o sítio de reprodução. De acordo com os donos de terras, os ninhais das araras azuis, que compõem o cenário da região, também podem desaparecer com as obras da ferrovia. Que flagrante, que lindo! Um bando de arara azul, em pleno habitat natural. Estou falando baixinho para não afugentar os animais. Isso não é lugar de passar ferrovia. Esse animal é raríssimo, ele está em extinção na natureza. Toda essa área deve ser coberta por terra, formando paredões para permitir a passagem dos trilhos. Aqui é uma área de reprodução, é um santuário ecológico, onde estão querendo implementar essa obra, com a elevação aqui de um paredão, de um aterro de 14 metros de altura, que vai inundar tudo isso aqui, e a movimentação de máquina, maquinário pesado, retroescavadeiras gigantes, tratores de esteira, patrolas, que vão compactar tudo isso aqui, vai afugentar esses animais. E aqui eles existem aos bandos, essa espécie em extinção, que é preservada com todo o zelo, todo o carinho nessa propriedade. Além da fauna da região, as obras da ferrovia podem atingir também dois sítios arqueológicos, onde pesquisadores encontraram pedaços de cerâmica, que seriam fragmentos de urnas funerárias, produzidas por povos indígenas que teriam vivido na região. Um dos sítios arqueológicos fica na Fazenda do Fábio. Nesse ponto, coincidentemente, existe um sítio arqueológico com vários artefatos de cerâmica, e depois de alguns estudos preliminares, nós imaginávamos inicialmente que esses artefatos eram de cerâmica para utensílios domésticos dessas populações originárias, populações que conviveram aqui há mais de 500 anos, talvez por volta de 1.500, 1.400, tem alguns que falam até 700 anos, então seria 200 anos antes da chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil. Além dos fragmentos de cerâmica, também foram catalogadas pelos pesquisadores várias pedras rupestres com sinais e marcações não naturais. Os sinais teriam sido feitos por índios para afiar as ferramentas da época. O material comprovaria que índios viveram nessa região, localizada na margem direita do rio Crixás Mirim, um afluente do rio Araguaia. São pedras de mais de uma tonelada que têm esses registros. Segundo especialistas, esses sulcos correspondem aos pontos que eles utilizavam para amolar as ferramentas. E esses furos, já verificados nessa rocha aqui, por exemplo, seriam para fazer a amolação da ponta das lanças que eles utilizavam para caçar. Então, diante dessas evidências, nós sugerimos um pequeno desvio, uma variante, no traçado original da FICO, aqui nessa propriedade. Os primeiros estudos sobre os sítios arqueológicos foram feitos por técnicos da Prefeitura de Nova Crixás, como mostram esses documentos. O IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico Nacional, também foi acionado e fez estudos na região por onde a ferrovia deve passar. Técnicos do Centro Nacional de Arqueologia, o CNA, unidade do IFAM, confirmaram a existência do sítio arqueológico na área onde deve passar a ferrovia. Em nota oficial, o IFAM afirma que não houve atividades potencialmente empatantes aos sítios por parte das obras de instalação da ferrovia. A indicação do IFAM é para resgatar os fragmentos arqueológicos que devem ser levados para algum museu ou centro de estudos. A decisão desagradou os donos de terras da região. Eles preferem que a área seja transformada em um museu a céu aberto. Estou registrando aqui a presença de um sítio arqueológico que já foi identificado em outra oportunidade e agora está evidenciado aqui com a riqueza de cerâmica muito grande na área de domínio da ferrovia de integração do Centro-Oeste, da FICO. Então, isso aqui evidencia mais uma vez a riqueza desse sítio arqueológico e, a despeito de qualquer decisão dos órgãos oficiais, nós manifestamos a nossa discordância em remover esse sítio arqueológico. Isso aqui faz parte do patrimônio artístico e cultural da nossa região, do município de Nova Crixás. Inclusive, a Prefeitura, através da Secretaria do Meio Ambiente e Cultura, tinha interesse em manter isso aqui preservado para a criação de um museu a céu aberto e visitação dos estudantes de Nova Crixás e das cidades vizinhas. Agora, com essa remoção, tudo isso aqui vai ser perdido, vai ser levado para museu a muitos quilômetros daqui. As obras da Ferrovia de Integração do Centro-Oeste devem ser concluídas em 2027. Quando estiver pronta, a ferrovia vai servir para escoar a produção agrícola do Mato Grosso e de Goiás para vários portos brasileiros, fazendo a interligação com a Ferrovia Norte-Sul. Em Goiás, a Ferrovia de Integração do Centro-Oeste começou a ser construída em Mara Rosa. Vai passar por Alto Horizonte, Pilar de Goiás, Crixás, Nova Crixás e Aruanã, nas margens do Rio Araguaia. Depois, segue até o Mato Grosso. Os proprietários rurais da região do Vale do Araguaia reconhecem a importância da ferrovia para o escoamento da produção da região, mas pedem a mudança no traçado da ferrovia para proteger as áreas pantanosas e também os dois sítios arqueológicos reconhecidos pelo IFAM. Pelo projeto original, a ferrovia vai seguir aqui essa linha vermelha que aparece no mapa. Os ambientalistas e produtores rurais da região sugerem uma mudança, um desenho de cerca de 400 metros, passando aqui por essa área onde aparece a linha verde. Se a mudança no trajeto for atendida, vai preservar a vegetação, as áreas pantanosas e também os sítios arqueológicos que ficam aqui nessa região próximo ao Rio Crixás-Mirim. Além disso, os produtores rurais alegam que teriam facilidades ali para implantar os trilhos, já que essa área sugerida já está parcialmente desmatada para a formação de pastagens, o que poderia facilitar o trabalho de implantação dos trilhos. Uma mudança parecida com essa, solicitada pelos donos de terras de Nova Crixás, teria sido autorizada na cidade de Aruanã, nas margens do rio Araguaia. O produtor rural mostra o local por onde poderia passar o desvio, onde não tem brejos e áreas pantanosas e já está desmatado. A ferrovia passaria ao lado dessa árvore, uma arueira, e seguiria em direção à margem direita do rio Crixás-Mirim, sem necessidade de devastação, de desmatamento, e vindo aqui, passaria por essa área também, já consolidada, lá ao fundo, seria o traçado ideal de terras altas, fora de sítio arqueológico, fora de reprodução da arara azul, animal em extinção, fora da entrada de aquífero com possível insurgência de cavernas e lagos subterrâneos, fora de bosque, de árvores raras e que devem ser preservadas. Ignorando os pedidos feitos, as empresas seguem o projeto original. Um dos proprietários da região registrou o desmatamento em áreas de vegetação por onde deve passar a ferrovia. Chegaram aqui sem critério ambiental e optaram por desmatar essa longa extensão aqui da mata ciliar na margem direita, sendo que a 400 metros daqui nós já temos uma área suprimida, sem vegetação, consolidada em pastagem há mais de 30 anos. mas a opção de desmatar, de destruir, de devastar ao invés de desviar foi dos empreendedores. Companhia Vale do Rio Doce, VIDE, Desastre Ambiental de Brumadinho, Minas Gerais, estão querendo replicar aqui no estado de Goiás e no município de Nova Crixás. Olha só, foi tudo destruído sem necessidade, eu repito, porque nós tínhamos uma área aqui a 400 metros acima, já consolidada em pastagem, área de terras altas e preferiram passar aqui, apesar da nossa súplica, do nosso pedido veemente, mas não, a opção foi desmatar, foi destruir tudo diante do grande poderio econômico e financeiro desses empreendedores. e aí o 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 Legenda Adriana Zanotto